Música Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Olá pessoal, olá a todos Bem-vindos ao ADEC TV Hoje nós estamos aqui gravando no carro Não estamos no estúdio, como vocês podem ver E eu estou muito bem acompanhada Porque eu estou na presença de jovens Jovens abençoados Samuel, Arthur Vem Nós estamos aqui numa mistura de ADEC Music Com sinergia, que é o quadro dos jovens Nós vamos conversar e louvar Faz parte, né? Faz parte, né Arthur? Tudo de bom, tudo que a gente gosta Tudo que a gente gosta Falar de louvor Adoração E unidade Isso É o que tem É o que tem E está tudo conectado um ao outro 100% 100% 100% Impossível você conseguir separar essas três problemáticas Falar assim E menino, eu quero começar assim Quando a gente fala assim Às vezes as pessoas que não entendem Ainda não conhecem totalmente Ah, eu vou louvar o Senhor Eu vou adorar o Senhor Tem diferença? Existe Com certeza Existe O louvor é uma forma de adoração, né? Às vezes a gente pensa que adoração se resume ao louvor Mas não, o louvor é uma forma A palavra louvor remete à gratidão Então, louvar a Deus É demonstrar gratidão a Ele Por quem Ele é Pelo que Ele fez Mas é apenas uma das formas de se adorar a Deus Existem outras formas Diárias E isso é coisa demais da conta É coisa demais Então a diferença é essa aí O louvor é uma das formas de se adorar ao Senhor Para quem não conhece, né? Está chegando agora Às vezes abriu lá, passou o canal Viu a gente lá no ADEC E Arthur Eu sei que vocês fazem parte do Ministério de Louvor Isso Samuel, um dos líderes do Ministério de Louvor Arthur 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 canta demais, viu gente? Muito, quantidade Muito escalado Arthur, é verdade E assim, né? O Ministério de Louvor é um dos ministérios Vamos falar assim das igrejas É mais visto É mais visto Todo jovem quer estar, né? E eu acho muito legal Porque assim, a gente chega na igreja A maioria dos jovens Todos eles tocam instrumentos, né Samuel? Ou eles cantam mesmo Tocam vários instrumentos Lá na igreja A gente trabalha também com a banda, né? E lá a separação da banda para o Ministério de Louvor Assim? Então, existe culturalmente, né? A gente entende que a orquestra Ela é tão parte do Ministério de Louvor Quanto o vocal Quanto a base, né? Mas existe culturalmente Até porque antes eram grupos separados Existe aí até uma dinâmica de trabalho Um pouco diferente Mas acaba que como todos nós Trabalhamos no mesmo Ministério de Louvor A gente interage bem E somos um único Ministério de Louvor Arthur, e quando você descobriu esse dom? Foi muito engraçado a forma como eu descobri Assim, na igreja, né? Geralmente, como é Como sempre funcionou Como foi o normal Ao menos na nossa igreja É assim Os homens pregam E as mulheres cantam Era mais difícil Você ver alguns rapazes Se despertar para cantar Então, eu nunca me liguei nisso Mas eu ouvi as pessoas cantando E eu tinha noção Que eu era afinado Eu tinha noção De quem era desafinado É muito natural, sabe? Eu lembro que Uma vez eu cantei por acaso E alguém gostou Alguém ficou surpreso E começaram a me colocar para cantar E desde então eu não saí E eu me lembro Que na verdade Eu sempre me dispus a Deus, sabe? Eu não tinha muita ideia Do que eu ia fazer Do que o Senhor queria de mim Do que eu poderia fazer também Sempre fui muito tímido Mas eu sempre me dispus ao Senhor em oração Eu dizia Meu Deus, eu quero fazer alguma coisa Então me direciona De acordo com os meus talentos Com as minhas habilidades Me direciona Me direciona Eu quero trabalhar para o Senhor E o Senhor foi direcionando tudo Você está lá? Estou lá até hoje Eu estou lá até hoje Uma das coisas que eu faço Uma das coisas, né? Vai sair não, né? Não vai sair não Fica quieto lá Gosto demais, gente Eu não paro de cantar Essa é a verdade Amém Eu canto Eu canto o dia inteiro Estamos todos agradecidos por isso Todos Eu vou fazer um parênteses aqui no assunto Eu vou puxar assim um pouquinho agora Para o nosso ministério Fazer um comentário Ver se vocês concordam Eu estava vendo um podcast Um trechinho de um podcast esses dias E tinha duas jovens lá, né? E elas estavam sendo entrevistadas Eu não lembro qual que era esse podcast E elas falaram assim Que a melhor escola Para quem quer servir o Senhor É a Assembleia de Deus Porque lá você pode fazer de tudo Você trabalha em todos os departamentos Se você chegar em outro ministério E você fala assim O que você faz? Aí você sempre fala Não, eu faço de tudo Dirige o culto Colhe oferta Canto, prego Expulsa o demônio Lava banheiro Bom, outro dia Dá aula na escola Porque realmente A gente tem muita oportunidade De poder ser de um ministério É muito bom para se desenvolver, né? Essa é a verdade É, você consegue Vamos lá Muito obrigado Obrigado Se você quiser trabalhar, tem muita oportunidade. Se tiver alguém querendo trabalhar, procura a gente. Tem vaga no som, tem vaga na cozinha, tem vaga em tantos lugares. Gente, realmente existe essa cultura de trabalho no nosso meio e ela é excelente. É muito bom a gente trabalhar para o Senhor. É uma forma de se envolver, é uma forma de até estar junto dos irmãos. Eu penso que nós precisamos ter um cuidado também. Que apesar de ser um trabalho, o nosso valor não está nesse trabalho. Eu tenho aprendido muito isso. Por isso que eu quis puxar esse assunto. Porque o pessoal de perto sabe, recentemente eu fiz uma cirurgia e eu precisei ficar de repouso, trancado em casa. Então às vezes eu ficava muito triste por não poder fazer nada. Meu Deus, eu não posso cantar, não posso ir na igreja. E na verdade não é simplesmente isso. Não é simplesmente trabalhar, não é simplesmente fazer alguma coisa. É o nosso valor. O valor que o Senhor vê quando olha para nós está muito acima de tudo isso. Então, todo esse trabalho, tudo que nós fazemos na casa do Senhor, é importante a gente ter em mente também que existe algo muito maior. Que não é nisso que está o nosso valor. Isso não é um fim, né? O fim ali é realmente adorar o Senhor. Ou o fim ali é o Senhor, é sobre o Senhor. É, eu estava falando da formação mesmo. É porque a gente tem oportunidade, né? Tem, você é bom demais. Você vai ter oportunidade de servir. Mas o fim sempre é o nosso coração, sempre é a adoração e servir ao Senhor, né? E agora, voltando de novo para o assunto, que depois vocês falam, vocês estão fugindo da pauta, né? Mas quando a gente fala de Deus é assim mesmo. Deixa rolar. Deixa rolar. E dá para falar aqui, gente, com o programa com vocês, 24 horas. Mas haja gasolina, né? Haja gasolina, né? Ultimamente, não estamos fazendo abusar da gasolina, não. Agora, então a gente falando do louvor. Aí, explicando para o pessoal que está em casa, né? Eu quero voltar muito esse programa para o nosso público mesmo. Quando que começa o louvor? A preparação do Ministério de Louvor, de vocês. Para ir adorar a Deus lá, quando vocês vão subir no púlpito, com toda a igreja. Mas onde que começa essa preparação? Ah, no quarto, no quarto, com certeza. Eu gosto de dizer que se o seu momento de louvor e adoração não começa no seu quarto, ele está fadado ao fracasso. Ele está fadado a ser, talvez até mesmo, bajulação, né? A gente não pode confundir. Às vezes o pessoal olha e realmente, né? No domingo a gente tem aquela preparação, tem um ensaio de manhã, tem aquele período de escolha das músicas. Mas existe um alinhamento espiritual que tem que acontecer. Isso acontece com o devocional, com vida. É uma vida constante de relacionamento com Cristo. Esse relacionamento que você tem em casa, no seu devocional, no seu quarto, quando ninguém te vê, é ele que vai te dar estrutura e ele que vai te guiar para conseguir produzir um momento de louvor e adoração congregacional. Porque a gente depois vai até falar aqui, mas a gente tem que saber separar também a adoração congregacional e a adoração individual. Que são duas coisas que se complementam, mas são diferentes, entendeu? São diferentes. Você não pode ter só a individual, nem só a congregacional, né? Arthur. Exatamente. Sabe uma coisa que eu fazia muito no início? Quando eu comecei a cantar, a ministrar o louvor, para mim existia uma grande separação do Arthur normal para o Arthur que ministrava o louvor, entende? Olha só, realmente é algo que eu não ia sustentar, né? Quando eu estava escalado para ministrar, eu pesquisava na Bíblia o que falar, eu orava especificamente para algo e, de repente, começou a ficar muito pesado essa vida de ministrar e eu não entendia. Até eu entender que o que eu estava fazendo não estava fluindo da minha vida, realmente. Eu estava chegando diante do Senhor só para buscar alguma coisa para falar e para ministrar. E não era isso que o Senhor queria para mim, né? Até eu entender com o tempo, descobri que toda aquela adoração ia fluir do meu relacionamento com o Senhor. Se eu já tinha um relacionamento com o Senhor, se eu já conhecia o Senhor, se eu já passava tempo com o Senhor, se Ele era meu amigo, se eu era amigo dEle, se eu falava com Ele e escutava Ele falar comigo, eu não precisava daquela tensão de ir lá na hora de ministrar, procurar alguma coisa na vida. Não. Tudo ia fluir naturalmente do meu relacionamento com Ele. E isso veio com maturidade, né? Essa palavra relacionamento, ela é hoje muito usada, mas é difícil de conseguir compreender isso mesmo, né? Porque às vezes a gente ignora a pessoalidade do Espírito Santo, o fato de Ele ser uma pessoa, de Ele estar conosco, não consegue entender essa parte do relacionamento, porque é literalmente um relacionamento. É vida, é dia a dia com Ele. Isso que vai sustentar a gente, que vai dar força, porque senão fica um trabalho. Fica literalmente um, desculpa a expressão, mas um atendimento ao cliente. É sustentável. É impossível você sustentar aquilo porque o seu coração não está naquilo. Você está fazendo aquilo por obrigação. Uma vez que você tem esse costume, um bom costume, essa prática, esse cotidiano de relacionamento com Deus, aquilo que vai acontecer no momento do louvor convocional, independente se você está no público ou se você está sendo ministrado aqui embaixo, aquilo que vai acontecer é simplesmente um reflexo daquele relacionamento que você já tem. Então não gera peso, não gera trabalho, não gera cansaço. Não gera confusão. É muito leve. Confusão que eu falo com a gente mesmo, né? É muito leve, sério. O momento de louvor e adoração foi feito para ser um momento leve. E relacionamento com Deus? Eu falo, gente, todo relacionamento a gente tem que ter entrega. Nossa, exige. Entrega, busca, empenho, né? E todo relacionamento leva um tempo, não é do dia para a noite. Não é. E com Deus é a mesma coisa, né? É com maturidade, com busca. Todo mundo aqui teve um hábito até entender alguma coisa, porque o Espírito Santo fala com cada um individualmente. Sim. E cada um tem seu tempo. Sim. Você falou disso, né, Arthur? Eu passei um período para poder entender que era a mesma pessoa, não era o Arthur que adorava e o Arthur depois. Não existe essa separação. Não existe essa separação. E o bom de ter esse relacionamento com o Senhor, de fazer amizade com Deus realmente, amizade com Jesus, é que Ele é interessado nisso, né? Não é uma amizade que a gente vai forçar, não. Ele é o maior interessado em ser nosso amigo, estar bem próximo da gente. O Senhor sempre buscou se relacionar com o homem, né? O objetivo da criação da humanidade é relacionamento. A gente esquece disso. Ele é o maior interessado nisso. Ele nos criou para esse propósito. Então, a gente buscar um relacionamento com Deus, a gente restaurar o propósito da nossa criação. Da nossa criação. E quando, né, ou lá em Gênesis 3, quando o homem cai, ele ainda busca o homem, né? Ele fala, Adão, onde você está? O Senhor precisava perguntar onde Adão estava? Deus é lindo demais, gente. Ele sabia onde Adão estava, mas aquilo ali ele não queria que o relacionamento se quebrasse totalmente, se acabasse ali. Ele busca o homem, mas não, onde você está? É incrível como a visão que nós temos de Deus, às vezes, é distorcida, né? Somente a palavra de Deus mesmo pode nos limpar e pode nos dar uma visão correta de quem o Senhor é. Às vezes, nós olhamos para o Senhor e achamos Ele tão distante, como se Ele tivesse prestes a tacar um raio na nossa cabeça, não quisesse conversar com a gente. Não é assim. Ele é manso, humilde de coração. Ele nos procura. Ele é interessado em estar próximo da gente. A gente espelha em Deus a nossa personalidade. É isso aí. É nós que não estamos interessados, é nós que estamos prontos para julgar e para rejeitar, mas o Senhor não. O Senhor é manso, é humilde, é amoroso. Ele está de braços abertos o tempo todo. A parábola do filho pródigo conta isso, né? Que a única coisa que precisou para o pai ir ao encontro do filho foi ver o filho voltando. Foi ver o filho voltando. Nós, para nos encontrar, nos abraçar, nos aceitar e nos amar, é ver a gente querendo aceitar Ele, abraçar Ele e estar com Ele. É relacionamento, gente. É recíproco. Recíproco. E como todo relacionamento, Ele também é nosso pai, né? O amor dEle, o problema que a gente enxerga também, às vezes, o amor de Deus, quando Ele nos corrige, é essa correção de Deus como forma de punição. E não é. Porque quem ama, corrige, né? Quem ama, corrige. A correção dEle é correção de amor. Um pai precisa corrigir o filho. Um pai que não corrige o seu filho não ama o seu filho. Não ama o seu filho. Um amigo que não corrige o seu amigo não é um amigo verdadeiro. E a Bíblia fala, né? Que se nós não somos corrigidos pelo Senhor, nós não somos filhos legítimos. Mas nós somos, sim. E por isso somos corrigidos por Ele, né? A Bíblia também fala que a correção, naquele primeiro momento, ela não é desejosa, ela não é legal, não. Mas depois o fruto que ela gera é fruto de paz, é algo bom. Então a gente tem que aprender a passar por isso. Ter o Senhor realmente como um pai. Um pai corrige, um pai abraça. É. Ele acolhe e dá umas maradas de vez em quando. E dói, mas a gente aprende. A gente precisa olhar para o fim. O fim de tudo isso é paz, gente. O fim de tudo isso é amor. O fim de tudo. Na verdade eu falo, e às vezes o Léo fala assim, pode falar assim, não, mas... Na verdade, a eternidade, ela é uma realidade, né? Ela é uma realidade. E na verdade, assim, para quem crê, para quem não crê, ela é uma realidade. Ou você passa ela com Deus, ou você passa ela sem Deus. Onde você quer passar a sua eternidade? A eternidade já começou. É importante a gente pensar nisso também. Precisamos viver todo dia de forma eterna, que a nossa vida não seja simplesmente focada em coisas aqui, coisas que vão passar, que vão ficar. Mas que os nossos passos, né, sejam guiados pelo céu. E assim nós vamos viver de forma eterna. De forma eterna. E nós vamos para um breve intervalo, gente. Daqui a pouco nós vamos voltar e nós vamos voltar. Nós sabemos como é que o assunto mudou. Mas falar de Deus é assim. Nós vamos voltar para o assunto louvor, adoração. Vamos falar de unidade, de excelência também. Até daqui a pouquinho. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora. Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto